Boa noite, simais e senhores. Hoje, nesta noite, apresentaremos no Caio Rango um tributo a um dos índios da música popular brasileira, Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, conhecido como Tom Jobim. Para interpretar suas belas canções, temos as lindas vozes de Sandra Monteiro, Maria Emília e o padre da Rosinha. No acompanhamento, teremos o conjunto 4 de Carioca e sob a direção musical de Sérgio Silva. Tenham uma noite feliz, navegando nas ondas sonoras da nossa E-MV. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau